. Essa família tinha se alinha. Infelizmente hoje, está tudo destruído essa família. Os pais se divorciaram, os filhos que a minha foi no cano, esse meu amigo mesmo, há muitos anos que eu nem o vejo tem muitas necessidades de problemas porque a gente sempre vai ter uma impressão de que o que acontece fora é melhor, mas a gente não percebe o que está acontecendo dentro do processo de Deus para melhorar a nossa vida às vezes a gente olha para a outra igreja como eu disse tudo que se aplica na família, a gente aplica na igreja às vezes a gente olha para a outra igreja mas aquela outra igreja que é boa ela é toda preta ela tem um jogo de luz o vovô é que ela vê a nossa é branca, o pastor tem branco, outro dia eu vim na igreja o pastor falou assim se você quer ter uma igreja boa e se eu tenho que fazer isso, fazer aquilo e a igreja é toda preta não sei o que aí no final de uma meia pergunta o pastor, dá para ter uma igreja toda boa que você é preta preta nada contra a igreja preta igreja escura tipo assim nada contra, cara, é muito boa então às vezes a gente olha a outra igreja e fala naquela igreja que é boa aqui é o pastor que é jovem a igreja que o pastor está ficando velho, cabelo branco a barba já está branca já está branquecendo ele já não prega mais igual pregava antes talvez aquela só que a gente não sabe que tudo o que está acontecendo aqui Deus tem uma proposta amém aqui nós vamos com a família para a escola família patriarcal com problema sério com os irmãos só que o que toda a família vai ter confusão dentro de casa quem tem família quem é de família que tem muitos irmãos tio pastor Val sabe o que eu estou falando porque é muito irmão um pega a roupa do outro outro pega a roupa você pega a minha roupa a mãe fica cinco anos sem comprar roupa e a roupa do mais velho pastor Manolo pastor Manolo está passando quer acabar e quando acaba ela vai com o clube de chão porque ainda está com alguma coisa mas quem tem família irmão ou parental só que ela é uma família pequena ele tem problema não tem com ele mesmo quando não tem ninguém vai ter confusão ele tem confusão com ele mesmo ele tem uma personalidade ele briga com ele mesmo um dia ele acorda bem no outro dia ele acorda virar nos baia porque toda a família tem problema mas isso tudo é por nosso crescimento por nosso amadurecimento é na família que nós aprendemos que nós temos direitos mas é na família que nós aprendemos que nós temos responsabilidades não Vitor começou a grande a velha maiorzinha e aí a gente aprendinha aprendinha bonitinha meu filhinho aí não sei o que não podia lavar vazio mexendo com fogão porque tinha medo que ela queimar e não sei o que e foi crescendo depois pra gente cozinhar aí vim o Vitor Vitor vem crescendo rapazinho não sei o que agora ele cresceu vem aqui é juntar em casa tirar o lixo é responsabilidade do Vitor lá na nossa casa ele tem direito eu tenho um quarto dele na minha casa não eu coloquei a porta para construir esse teu quarto e eles tem a porta do quarto mas não vou deixar só o trico de trico de imã no trânsito porque eles eram crianças eu disse eu não posso deixar você trancar dentro do quarto ainda mais celular no quarto não então o avanço tem uma responsabilidade você tem o seu quarto você tem o seu direito você tem a sua privacidade mas você tem que entender que tudo tem um limite isso tudo a gente vai aprender dentro de casa porque nós vamos precisar disso lá fora para viver em comunidade na igreja é a mesma coisa na igreja nós temos benefícios nós temos direitos olha só que coisa igreja é bacana o seu direito de destruir nessa igreja de aproveitar sentar na cadeira pastor Rafael está chateado porque eu tenho pastor Rafael está lá ele está ali pastor Rafael está com essa semana com as filhas de mil eu estou preocupado nossa igreja está bacana mas essa cadeira não está boa está muito dura com os irmãos vão comprar aquelas cadeiras empatadas bonita bacana tem que passar o meu óleo desistir de respeito ele é tipo pai bom eu dei o seu pai bom você olha pai bom eu dei o seu pai bom aí vai olhando na internet nas cadeiras vão fazer o nosso alimento aí inclusive eu faço 36 mil você diz que 36 mil você está com fé aí não vai ser hoje não vão morar mas você tem direito de usufruir mas do meu jeito você também tem obrigações de cuidar porque a casa é sua então nós temos que aprender isso que a nossa casa a nossa família também nós devemos zelar por ela nós devemos cuidar da nossa família do que Deus nos deu e vai acontecer as situações na nossa casa vai acontecer as situações na nossa família que nos machuca e que nos fere todo mundo vai passando situações que vão nos ferir que vão machucar dentro de casa não era para acontecer a gente fala não era para acontecer isso não era para ser assim mas acontece os pais erram com os filhos os filhos erram com os pais os irmãos erram entre os irmãos essas coisas acontecem mas nós precisamos entender que Deus não era Deus era aqui nós vemos os irmãos que tinham ódio do outro irmão porque o outro irmão era mais próximo do pai e aí você fica assim meu pai gosta mais do fulhano meu pai gosta mais de fulhano em casa meu irmão gosta mais é de mim não vou falar não sou mais bonito da casa fazer o que? fazer a vida se você não sabe na sua casa sua mãe gosta mais do fulhano sei lá tem que ser feio às vezes é uma feia mas irmãos acontecem essas coisas acontecem às vezes a gente se sente rejeitado dentro da nossa própria casa às vezes a gente sente que nossa casa não é o nosso lugar eu sou diferente de todos os meus irmãos ah o nome de idade é e todo mundo é diferente e eu sou ainda mais diferente diferente eles são diferentes mas ainda parecem um pouquinho e eu me lembro na minha adolescência os meus irmãos gostavam de jogar baralho acho que não sei jogo se era piris se era buraco não sei nunca entendi nunca gostei muito de baralho eu não gosto não sei vai nos acampamentos que fala truco o senhor já conta bem vai nos acampamentos ficadores não vai nem falar os meus irmãos já pariam lá o senhor mostra vai nos acampamentos passar a noiteira eu não gosto meus irmãos gostavam de jogar truco jogavam baralho não era truco jogavam churro e gostavam de cachorro quente então eles tiveram brilhantes ideias juntas a duas coisas que eles gostavam jogar truco jogar baralho valendo cachorro quente e eu não gosto valendo de baralho nem de cachorro quente olha que coisa então e para piorar eles faziam o seguinte jogavam o baralho para ver quem perdia pagar o cachorro quente quando voltasse da igreja e eu não ia na igreja eu era um zumbi dentro daquela casa eu estava um bastardo dentro daquela casa todos os meus irmãos vieram da música meus dois irmãos cantavam as minhas duas irmãs compunham cantavam participavam de grupo e eu não sabia nada de música eu falei eu toda a minha família se for alguém achado no lixo eu achei nessa casa nem lixo mas então eu nasci nesse contexto e eu cresci nesse contexto aqui o José passando pelo mesmo problema os irmãos filhos da bíblia não gostavam dele os filhos da outra não gostavam e ele também não tem fofoqueira vai lá vai cantar os caras a bíblia está dizendo só eu não viu a bíblia está dizendo que ele falava logo dos irmãos para o pai ela não mandou o Cristo ele era um x-nome é o dedo duro e o povo não gosta do dedo ninguém gosta do dedo duro não é o dedo duro ninguém gosta e aí ele tinha um problema que ele cresceu nesse contexto agora entenda eu falei eu falei três vezes ele cresceu nesse contexto isso que a gente não percebe esse contexto desafiador que a gente vive é o que nos faz crescer é o que me fez crescer eu cresci dentro desse contexto mas eu cresci eu cresci então Deus tinha um propósito o que a gente não sabe é que tudo que acontece dentro da nossa família Deus tem o poder de transformar em Deus eu não estou dizendo que ele fez acontecer mas eu estou dizendo que os problemas que nós temos dentro de casa são oportunidades para Deus transformar em ferramentas para nos abençoar os problemas das nossas famílias são oportunidades que nós temos de sermos pessoas melhores de nos transformar em pessoas melhores o propósito dos irmãos de José de tentar acabar com ele coincidiu com o propósito de Deus de colocá-lo no tom para governar o propósito das pessoas talvez de te machucar talvez coincidam com o propósito de Deus de te honrar porque no meio dessa adversidade que Deus vai propor solucionar o ambiente para que você cresça a família não é desafiável a família não é fácil não eu por alguns anos aí depois principalmente nos eventos recentes algumas pessoas sabem disso eu me converti fui para a igreja eu me dediquei o que Deus tinha me chamado me dediquei muito a igreja foi pastor eu dei meus irmãos para estar aí comigo e a igreja estava indo bem a igreja estava caminhando bem aí meu irmão falou que terminou aí veio para o Brasil eu falei pô fica comigo bacana você também é cliente Deus pastor o outro já está vamos lá vamos ficar todo mundo junto em família e ele foi o outro já andou e o negócio ele foi do jeito que eu queria eu achei que a gente ia formar a família feliz três, três, quatro todo mundo do risco d'água e tal caminhando junto pastor junto para assuntado mas eu esqueci que ele era meu irmão e eu esqueci que era eu que era o excluído não era ele o próprio era eu e o negócio aconteceu do jeito que eu queria e aí isso o problema aconteceu alguns irmãos sabem isso foi gerando alguns problemas de maneira que eu falei senhora eu acho que não é o meu lugar e eu saí do município não por causa dos meus irmãos mas não é o que eu achei que fosse não é o que eu achei que fosse meus irmãos fizeram isso comigo eu queria tanto que eles tivessem eu queria tantos meus irmãos comigo o irmão estava longe ele veio eu ajudei eu tentei ajudar o outro tal eu tentei fazer alguma coisa e aí aconteceu isso o meu pai em vez de ficar do meu lado ficou do lado dos meus irmãos e não sei o que ficou do lado dos meus irmãos e eu fiquei muito triste com isso que aconteceu mas eu não parei de crescer eu aproveitei essa situação e Deus colocou ânimo no meu coração e colocou pessoas uma nova família diferente pastor Rafael pastor Gil pastor Evaldo pessoas que eu nem imaginava para pastor nós estamos juntos e eu percebi de repente as coisas começaram a andar e hoje nós estamos aqui na igreja Nova Vida e esse café da manhã abençoado e aí já faz alguns anos que Deus colocou e falou meu filho não tem nada a ver com seus irmãos não tem nada a ver com seu pai tem a ver com o propósito que eu tenho na sua vida isso nós temos que entender tudo o que aconteceu Deus colocou e se não tivesse acontecido o que aconteceu nunca seria sair daquele lugar e eu tenho um propósito para você então as situações que você está vivendo hoje estão coincidindo com o propósito de Deus para te ajudar então entenda não briga não luta não luta não luta amaldiçoa só se entrega ao propósito Deus fala Deus eu sei que sou do que eu melhor a minha família ela não é perfeita mas ela é minha família é lá que eu estou crescendo pode ser que ninguém da minha família queira proporcionar um ambiente agradável mas essa pessoa não vai ser eu porque no que depender de mim a minha família vai ser um lugar para a gente crescer no que depender de mim a minha família vai ser um lugar e família é isso família é isso aprendizado e Deus tentava muito isso comigo eu espero que você eu espero que você aprenda como eu tenho aprendido que Deus o meu Deus sabia Deus sabia exatamente os pais que eu precisava Deus sabia que eu precisava que eu precisaria de um pai rígido Deus sabia que eu ia precisar de um pai duro de um pai que não se emocionava meu pai não se emocionava não eu lavava o carro dele o domingo o dia inteiro o dia inteiro lavava o carro passava o peitinho me aspirava o carro ficava no trato quando chegava a noite meu pai estava estudando a vida e ele estava estudando a vida e ele me perguntava e ele disse posso ir no estandaral com o carro e ele disse não e eu disse pai meu Deus eu lave o carro eu fiz eu lavei eu fiz eu não sei o que e ele disse não e eu falava no chão e eu falava você não me ama você não me ama ninguém gosta de mim posso ir e eu dizia não aí eu saia triste não tinha jeito ele não mudava aí mamãe ia no meu quarto dizia assim meu filho seu pai te ama nós te amamos tem uma promessa para a nossa família a promessa vai cumprir a sua vida ser escolhida eu ia até com aquelas palavras não precisava mais de carro porque eu tinha uma promessa eu era insulito e não tem favor que eu era e aquilo me leva a força eu sabia que eu precisava de um pai para recorrer que eu precisava de uma mãe para libertar meus filhos Deus Deus eu sabia que eu precisava de irmãos desapeadores que as duas vezes eu não ia se sentir aceito mas isso me faria ser uma pessoa melhor uma vez aconteceu uma situação na igreja com o nosso pastor o pastor Adriano estava comigo o nosso pastor o pastor Adriano congregado na mesma igreja que eu a gente ainda permitiu que isso acontecesse comigo aí ela falou assim Deus está te ensinando para você nunca fazer isso com ninguém eu aprendi isso então as vezes a gente sentia um sentimento de solidão dentro de casa Deus está te ensinando para você cuidar das pessoas que estão perto de você para que elas não sintam o mesmo que você sentiu isso é aprendizado você aprenda isso pelo familiar Deus faz glória a Deus tudo vai cooperar para o propósito de Deus amarelo não se lembra Deus não é Deus não é e se você acha que está difícil talvez o problema seja você não se esqueça talvez você ache que está todo mundo no ponto talvez o problema seja você é por isso que Deus me deixe que você escolheu essa família talvez você estarei sozinho então se você nessa manhã abre o seu coração entenda que você tem uma família você tem uma família que tem a igreja para cuidar de você abençoar você chorar com você você tenha uma família abençoada cuide da sua família cuide das pessoas que Deus colocou a sua família passe o tempo que for preciso com ela sente qualidade que Deus não é amém amém aplausos 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 eu estou aqui nessa manhã eu quero só não já vamos terminar eu vou passar a palavra para os irmãos vai ter sorteio bacana mas antes de passar para os irmãos pode vir só falar que hoje a noite nós temos santa cedo Senhor Jesus viu mano porque os irmãos já teve me contou o brevo pastor já vim de manhã não se vim de noite não a noite é cedo a cedo tem que ser tem que ser tem que ser tem que ser já cheguei o pão ali já estou tomando essa cedo hoje a noite a santa cedo a noite nós vamos estar aqui hoje a noite nós vamos estar nós vamos estar recebendo um pregador de fora amém 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 que maravilha um sorteio que Deus abençoou teve algumas pessoas de algumas lojas que Deus tocou em nosso coração para a gente estar indo conquistar brindes esse café quando Deus colocou esse café no meu coração ele foi colocando tudo assim pedi a noite de sono e Deus ia falando no meu coração e que Deus ele possa continuar trabalhando no coração de vocês durante o dia e que essa palavra venha tocar em nossos corações venha trabalhar na nossa vida não só durante o dia mas durante toda a nossa vida porque a palavra do Senhor quando ela é de palavra ela tem um pouquinho uma direção né e eu vou não pode demorar não quero pedir ô Beth traça um copinho para me virar esse coisa aqui eu vou chamar tem criança aqui para pegar a cura é muito sacerdote eu vou andar é uma brincada levantou a boca tem um pequenininho vem vem pode vir vem Edna faz favor quer Edna vem eu oh gente quem não pegou o papel é por família é por família é por família demais por favor aqui tem um irmão que não pegou gente é por favor oi 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 peraí eu vou dar o meu oi 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 hoje eu tirei o dia para abençoar não o dia eu já tinha colocado no meu coração se eu faria isso eu ia sofrer de novo eu vou chamar se eu estou aparecendo o pastor vou chamar vou preparar eu sei que é eu estou te esperando oi 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 fora esses brindes que está aqui tem alguns brindes que a gente ganhou que tem uma maquiagem do estúdio palhares a Edna vai tirar aqui agora tirei Edna uma maquiagem profissional do gente matrinha deputante o estúdio palhares está está abençoando o ministério número 67 tem 67 não que isso tirou 126 29 20 62 95 74 74 72 72 78 78 68 78 61 80 70 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 80 70 70 70 80 72 71 70 74 77 72 70 72 40 72 79 80 90 O pastor Manda o nome do pastor 128 Duas canetas mágicas Da Grafete O pastor Evaldo está abençoando O que é? A palavra de obra Você vai mandar a foto Para ele, viu? Das canetas E ele vai te Você manda para mim Para o ministério 134 Uma pizzaria Uma pizza grande Do Ranas Com recreio Moço, você dá para o seu celular aí? Aqui Você dá para o seu celular E aí que a gente pega Ela entrega É 113 113 Não 34 É um pé em mão Da Josi Uma moça que me abençoou 86 101 43 43 37 139 Larissa 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 A menina vai anotar seu nome aí Viu? A velha É para eu montar 16 Gente É Dois sanduíches Da garagem burro E vocês são Novo Isso Mão Pá Quem que é? Z 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 O예 Z 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 Obrigada. Obrigada.